Fala rapaziada do meu canal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui em São Paulo, mas já vamos sair daqui. Vamos pra Santos, já hoje. Que a gente tem que pegar os documentos. O meu ficou pronto, o meu RG. Finalmente, depois de três meses praticamente aqui no Brasil, ficou pronto o meu RG. E é isso, a gente vai pra Santos. O que mais que a gente tem que fazer lá? Por enquanto é isso. Depois, semana que vem, a gente volta de novo, que é o Dia dos Pais. Então a gente comemora o Dia dos Pais aqui em São Paulo, né? Eu com meu pai, e o meu pai com o pai dele, com o meu avô. É isso, vamos pra Santos, vamos ver o que mais que a gente tem que fazer lá em Santos. Acho que é por isso, cara. Quero fazer um vídeo de comer no McDonald's. Não sei se vão fazer lá, eu faço aqui mesmo. Mas eu quero experimentar o cardápio do McDonald's. Cara, ó, tem muita coisa que eu quero fazer ainda, tá? Lista aí pra eu fazer nos últimos dois meses, ó. Madeiro, Outback, restaurante de Masterchef. Por enquanto, o que eu tô pensando é isso. Se bem que tem uns bolinhos de macalhau, que o meu tio falou que é muito bom. Que é o Bar do Toninho, que tem lá em Santos. Aí também eu tenho que ir lá, né? Mas pra esses dois meses é mais ou menos é isso que eu quero fazer. Onde eu quero comer, né? Específicos. Bora pra Santos. Chegamos em Santos. Claro, eu esperava que aqui ia tá mais calor, mas não tá muito calor não. Tá fresco, sabe? É que pra Santos eu gosto de calor pra ir pra praia. Mas como tá fresco, tipo, e tá nublado, não dá muito pra ir pra praia, né? Eu queria um solzinho aí, né? Tô fervendo pra ir pra praia, mas não tá. Agora a gente tá aqui na farmácia e minha irmã queria ver... O que você queria ver, meu? Várias coisas. Tipo, cloridato de alumínio. É, de outra vez. Vamos até. A gente vinha aqui comer um gelato. Esse Totene, ele é muito mais barato. Ih, ele vem em uma grande quantidade, sério. Eu vou pegar aqui um gelato grande. R$24,00. E, mano, você tem que ver o tamanho do pote. O gelato daqui desse Totene é muito grande. O Totene, ele é gelato. Vem muito, mano. Olha o tamanho da... Esse aqui dá pra você escolher quatro sabores. Então eu pedi caramelo trufado. Trufado, ninho trufado e duas bolas de coco. Trufa caramelo. Esse sorvete aqui, eles são muito bons. Vem bastante, hein? Hum. O de cima é o trufa caramelo. Esse aqui, ninho trufado. Bom também. O milho de coco tá embaixo aqui, ó. E de duas bolas de coco. Hum. Muito bom. Esse Totene, até hoje, eu só vi aqui. Eu não sei se ele era tipo de Santos. Igual em Marília, como eu gravei pra vocês. O shopping de lá tinha uns restaurantes que só tinham em Marília, né? A gente nunca tinha visto, tipo, em outra cidade. Aí eu não sei se esse Totene aqui é de Santos. Mas acho que não, né? Acho. Ele até agora, de custo-benefício, tá? Ele é o melhor. Porque é o que mais vem pelo mesmo preço do Borelli. Do Bátio de Láter. Qual mais outro? É, desses assim, sabe? De... Os mais famosos. Ele vem tipo o dobro. Ou o triplo, não sei. Vem muito, vem muito. Mas é muito bom. Ó, gente, tô andando aqui na Yukon e eu esqueci de trazer colar, né? Fiquei até agora, tipo assim, quase três meses. Agora vai dar três meses agora no começo de agosto. Sem colar. Mas eu uso lá no Japão. Mas eu esqueci de trazer aqui pro Brasil. Aí eu fiquei, vou comprar, vou comprar, preciso comprar. Não tava achando. Aí aqui na Yukon, ó, achei esse preto aqui, ó, com bolinha. E esse mais compridinho aqui, fino. Aí eu acho que eu vou levar isso aqui, ó. Tá 49. Aí eu vou levar isso aqui, ó. Finalmente, mano. Tava sem colar. Tava sentindo falta de acessório. Aí, comprado aí. Primeiro colar aqui no Brasil, depois de muito tempo. Na verdade, eu queria ter comprado antes, mas comprei. Agora batendo cartão aqui no... Carrefour Bela fez mais compra, ó. Dessa vez foi na Rê, né? Regatinha, né? A Bela é a que tá mais consumista aqui no Brasil. Disparada, assim. Ela comprou aqui, ó. 200 e poucos reais em produtos de cabelo. Agora a gente vai comprar coisa pra tomar. Tô morrendo de sede. Vamos pegar aqui um... Só tem refri, né? Mano, o Brasil é o país do refri, cara. Ah, não, só que eu tenho... Ah, suco, mas não é igual a quantidade de refri, né? Vou pegar um refrizinho aqui. Eu fui na Coca. Ela foi de Fantaúba. Olha que diferente aqui, ó. A embalagem da Fantaúba aqui. A Ju falou que é boa essa Fantaúba do Brasil. Espero que seja mesmo. Viemos em uma feirinha agora. Aqui de Santos mesmo. Vamos comprar aqui uma coisinha pra comer. E a vó veio comprar verdura, fruta aqui, ó. Isso aqui é a feira de grãos, ó. Feijão. Aqui parece que tem uma... O que é isso aqui? Gengibre. Molho de pimenta, tempero. Alho. Ovos. Tamanho do couve-flor aqui, ó. O vó vai comprar couve-flor e brócolis agora, ó. Promoção, eles estão valendo 2 por 15. Gente, as feiras aqui, elas são muito mais cumpridas do que as de São Paulo. Elas são imensas, assim, ó. De um canal até o outro, praticamente. É muito cumprido aqui. São Paulo era... Tem uma que tinha duas... Como fala? Duas direções pra você ir, né? Dividir em dois. Mas aqui é muito cumprido. São Paulo, as duas que eu fui, não eram tão cumpridas como essa aqui, não, mano. Essa aqui é muito cumprida. Comer um pastelzinho aqui da feira. Tenho vontade de comer um pastel. Isso aqui é o caim de pastel. Vamos ver o que tem aqui, ó. Pastel de salmão. Carne, queijo, palmito, pizza, parmegiana. Calabresa com queijo. Frango catubiri. Ah, mano, tem que ir de frango catubiri, né? Não tem como. Se fosse a Bela, ia de camarão, ó. Eu vou de frango. Vamos experimentar aqui o pastelzinho deles. Ventura. Sequinho, crocante. Bem encheado, ó. Se dá pra ver, porque ele é pesado. Olha o frango deles, ó. É aqueles bem desfiados, ó. Eu gosto, sim. Olha, é muito bom esse pastel aqui, hein. De feira, eu diria que acho que é um dos mais recheados que tem. O de São Paulo também é bem encheado. A gente comeu uma vez aqui em Santos, né? Na outra feira. Em São Paulo. E aqui, agora, nessa aqui. Nessa aqui é a primeira vez que eu come. Muito bom, hein. O frango desse aqui, ele é mais bem desfiado do que sim. Ele é bem picado e desfiado. Muito bom. Progado. Bastante catubiri, ó. Franguinho. Agora, vamos pegar aqui o meu RG. Finalmente, né, tio? Que enrolação, hein. Três meses pra fazer o RG. Fazendo embora pro Japão e eles não... Não faz isso. Ia lá em Brasília. Três meses, hein, ó. Olha aí. Mas, finalmente. Graças a Deus, saiu, hein. Arigato. Arigato, viu? Cheguei aqui no Poupa Tempo. Agora é só pegar lá o RG. Esse aqui é o processo mais rápido que tem. De tudo que já foi lento, já dava pra demorar. Esse aqui é o mais rápido. É só vir entregar aqui esse protocolo e buscar aqui o RG. Rapidinho. Depois a gente vai ali num parque que abriu aqui no Santos. Ali com uma roda gigante e tal. Vou mostrar aqui pra vocês se tá legal lá. Documento na mão agora, hein, tio? Arigato. Cinco anos pra tirar outro agora. E assim, quanto eu volto, eu vou botar uma outra aqui no Santos. Aí, ó. Aqui é o acesso pro parque, ó. Acesso pro parque Valongo ali, ó. Aí a gente entra aqui. E o acesso dele fica na frente já aqui do centro de Santos. O centro que, inclusive, tá muito feio. Tá abandonado, pichado. Tudo de qualquer jeito aqui no Centrão. Muita loja fechada. Tá muito feio. Aí eles abriram aqui o parque de novo. Eles reformaram algumas coisas, parece. Tem uma roda gigante. Vamos ver como vai tá aqui. Aqui, ó. Esse é o parque, ó. Tem a roda gigante ali. Tem uns brinquedos de criança pra cá, ó. Tem uns barcos aqui no canto. Tem Tishikon. Arigato. Arigato. Tishikon fala arigato de cinco em cinco minutos, né, Tishikon? Arigato. Arigato. Obrigado. Logo, logo vai visitar Japão. Daqui a pouco vai pro Japão. Vai falando arigato. japonês de Okinawa. Isso aí, gente. Olha o barquinho aqui, ó. O barco que dá pra... A gente vai mandar de barco agora até o outro lado do... outro lado da ilha. Vai pra uma ilha ali? Onde vai? Pra uma cidade. Cidade, pra uma cidade. O tio falou que tem... espeto de churrasco. Aí me animou mais ainda. Vou pegar um espetinho de churrasco lá. Do outro lado. Vamos pegar um espetinho de churrasco. Arigato. Vamos mandar de barco. Vamos mandar de barco. 1,55. A tarifa do barco. Ih, mas depois é 1,50 pra voltar, né? Aí, ó. Nosso barco chegou aqui, ó. Olha as portas dele, gente. Olha lá. Agora a gente vai entrar no barco agora, hein? Vai abrir aqui a... a porta aqui e a gente vai entrar no barco. Olha lá. Tamo entrando. Entramos no barco. Tem salvar vidas aqui, ó. Lixo. Vamos subir aqui, ó. Tem segundo andar aqui, ó. Agora a gente tá indo pro segundo andar pra ver como que é a vista aqui. Vamos ver se é mais bonito. Ó, aqui é cheio de cadeira, ó. Ó. Olha lá. Ficamos na janela aqui, ó. Tio tá com a cabeça pra fora ali, ó. Pra ver melhor. Pra ver melhor. Vai ver os golfinhos e as baleias aqui, ó. Colfinhos e as baleias. Daqui a pouco eu passo. Olha lá o buraquinho passando ali, ó. Aí, o barco agora começou a andar. E o barco lotou aqui, hein, gente. Mano, não achava que ia tudo esse gente não, hein. O barco tem muita gente, né? Ó. Esse aqui é o segundo andar, né? Deve ter mais gente lá no primeiro andar em pé. Não, pessoal de bicicleta. O pessoal de bicicleta vem aqui também, é. Pegar essa barca aqui. Essa é a travessia só de barca, né? Só de barca? Não tem ponte. Tem a ponte de trem ali, aquela laranja ali, ó. Trem de carga passa ali, ó. Até chegar ao outro lado ali, ó. Aí, gente, estamos saindo do barco agora. Vamos procurar o espetinho que o tio falou. O tio teve que ficar no barco. Porque eles colocaram no estacionamento lá de Santos. Que tem que tirar, né? Em duas em duas horas. Tem que trocar o lugar. Então eles vão voltar nesse mesmo. A gente vai procurar o churrasco aqui. Vamos ver esse espetinho aqui, ó. Ó, aqui na saída já tem umas lojinhas aqui, ó. De roupa. Nike, Mizuno. Ó lá. Tudo brechózinho aqui, ó. Tem açaí. O que mais é que tem ali? Uma barraquinha de... Geral. Aqui em Vicente de Carvalho tem muito comércio, tipo assim, na rua. Não sei se aqui é a principal, mas na rua que a gente chegou ali da barca, você vai reto. Tem muita lojinha. Tipo, do lado das ruas, assim. Eu tava com sede e peguei uma Sprite Lemon Fresh. Aqui, ó. Pra tomar. Com sede. É, gente. Tamo indo embora aqui, não comemos espetinho. Espetinho parece que de rua tem providências duvidosas. Então, deixo o espetinho pro outro dia. Espetinho a gente compra de carrinho. Que aí é alcatra mesmo, né? E não de outros animais, né? Mas é isso. Agora a gente vai pegar a barca pra voltar pra Santos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.